Recebemos, vamos abrir? Não sei o que que é não, gente. Pituquinha aqui tá ansiosa, só tá escrito aqui, ó. Ao romper o lacre, você vai se apaixonar. Hum, tô curiosa. Pituquinha também tá curiosa, né, meu avô? Tá curiosa, vamos ali, vamos ali. Não sei o que que é, um embrulho. Joias finas, Lumiere. Pituco, mais joia, Pituco. Que coisa linda, amor. Vamos mostrar a pituca. Ai, pituca. Uma foto da nossa família. Um anel lindo, com a letra A de Amanda. Não é de pituca, é A de Amanda. Que joia linda. Tu gostou da pituca? A pituca adorou. Mas é pra mamãe, pituca. Eu sei, pituca, ela gostou. Ela gostou, gente. Não é pra ela, é pra mamãe. Tá bom, o próximo ela vai mandar pra você, tá? Ela vai mandar alguma coisa pra você, ciumenta. Tchau. Tchau.